É a continuação do doceio Essa vez é de Wink e Dombra Dinta Wink e Dombra Dinta A continuação da Wink e Dombra Dinta Que aleiga Dombra Dinta Pai o que tinha aqui na Secretaria Isto eu te preguei Vamos fazer uma Globo Dinta Não sou nem luas Eles vão no A CIDADE NO BRASIL 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 JAS PARCILLA A CIDADE NO BRASIL 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 GOIL otras Lеты a стало A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Russians O UIR O que está bem? Ah, errou. Não pude errar. Tem uma vez que ele está mais pra cima. Olha, joga a segunda. Eu já queria, joga a segunda. Jogando bem. Olha. 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 É o sobradinho. Olha. Matou a bola. Vai ficar copado, hein? É o sobradinho. Quem conhece o sobradinho? Só o nome me assusta. Olha. 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 Valeu. Valeu. Vai entre os oito agora. Daqui a pouco termina o torno aí. Obrigado, sabradinho. Dois a zero. Dois a zero. E olha. O jogo. Sete minutos, hein? Sete minutos e um segundo. Isso que é o jogo. Dois a zero.